Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa peça. Gente, é um porta-pratos, talheres e aqueles lencinho de papel também que pode colocar aqui. Então, por que eu vou fazer essa peça? Porque teve uns meses aí atrás, né? Eu tinha que ir para a igreja e eu precisava levar os pratos. Gente, eu não tinha uma peça dessa em casa. Fiquei morrendo de vergonha e tive que levar numa sacola. Aí eu digo, meu Deus do céu, que vergonha. Então, eu fiz para mim e eu vou compartilhar com vocês, porque é uma peça muito útil, muito legal e também muito elegante, né? Você chegar com uma peça assim, com os pratos, olha. É muito bonito, eu gosto, eu acho muito bacana. E ela é uma peça bem acabada, tá? Vocês vão ver. E não é difícil, tá? Olha, eu ensino a fazer o molde, né? Na verdade, só é dessa parte aqui, desse círculo, né? E essas outras aqui só são medidas, tá? Então, todo mundo vai conseguir fazer, porque é muito simples e rápido de fazer, tá? Claro, eu demoro mais, porque eu estou ensinando vocês, tudo passo a passo, com toda paciência, né? Para vocês aprenderem, tá? Mas é uma peça bem fácil, tá? A vocês, meus seguidores, muito obrigada pelo carinho de vocês. Nosso canal cresce a cada dia. Eu fico muito feliz. Não canso de agradecer, porque eu sou grata mesmo, de coração, a todos vocês. Agradeço muito pelos comentários, pelas palavras de carinho. Gente, isso aí me incentiva a cada dia, mais eu estar aqui com vocês, tá? E você que está me assistindo e gosta do que eu faço, não se lembrou de se inscrever no canal. Se inscreva no meu canal, que ajuda bastante. E eu fico muito grata. E sempre serão todos muito bem-vindos. Me sigam no Instagram, um grande beijo para vocês. Se cuidem e vamos começar. Então, meninas, vamos começar pelo molde. Vocês vão fazer o molde de vocês de acordo com a necessidade. Essa peça que eu estou fazendo é para guardar prato que tem 26 centímetros de diâmetro. 26 centímetros de diâmetro. Se meu prato tem 26 centímetros de diâmetro, eu vou precisar de uma peça de 28 centímetros de diâmetro. E como não vai ter molde, vocês vão fazer os moldes. O molde, né? Como é que tu vai fazer essa tua peça de 28 centímetros de diâmetro? Observe. Se você quer uma peça de 28 centímetros, corta um quadrado de 30 centímetros. Tá? Cortou esse quadrado? Vira uma vez, dobra uma vez, dobra outra vez. Aqui tá a dobra. Aqui. Aí, vocês vão começar assim. Olha, vira aqui e vai contando. A metade de 28 é 14, né? Então, você conta. Bota a fita dessa pontinha pra cá. Ah, pra quem tiver compasso é mais fácil. Mas, deixa eu fazer assim que é melhor pra vocês. 14, aí vai dar pontinha, sempre usando essa pontinha pra cá, olha. 14, 14 e vai embora. Medindo 14 centímetros em toda essa parte. Sempre isso aqui como base. Essa parte aqui, ó. Pronto. Feito isso, é só cortar. Por cima dessa marcação, olha. Isso aqui vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Pronto. 28 centímetros. É quanto eu preciso. Que agora eu vou cortar desse mesmo tamanho. E vou costurando com o pezinho de máquina. Observe aqui, ó. Entendeu? Ficou 28 centímetros, tá? Então, tá aqui o molde. Então, eu ensinei como é que faz. Entendeu? Vamos lá. Aí, nós vamos precisar de uma peça dessa aqui, estruturada principal. Eu já estruturei. Estou usando a manta R1 e o tecido tricoline. Olha, estruturei. E mais o forro. Uma peça. De 28 centímetros de diâmetro. Vamos precisar de mais duas peças. Da parte principal e do forro. Observe que eu já estruturei. Coloquei a manta, né? No meio. Fiz assim, olha. Coloquei aqui a manta e coloquei o forro e passei o zigue-zague. E ficou exatamente assim, tá? Essas duas partes, olha. Principal, forro e a manta. Então, tudo estruturadinho com a manta. Eu passo o zigue-zague já pra ficar tudo certinho. Então, três peças, né? De 28 centímetros de diâmetro. Precisar de duas peças de 25 por 10 centímetros. Estruturei com a manta. Isso aqui não precisa fazer quilte, tá? Agora, para o zíper. Vamos precisar de duas peças. Olha, duas. E do forro. Observe que já tá com a manta R1. Que eu tô usando a R1. Essa peça aqui, ela tem 66 centímetros por 5 centímetros. São duas peças da parte principal estruturada e mais duas para o forro. Eu cortei duas alças de 61 por 12 centímetros, tá? Duas peças dessa. Que são duas alças. Eu estruturei com essa alça. Alça de algodão. Vocês podem usar a manta R2 ou R1. Ou outro estruturador que deixa ela bem firme. Porque ela vai precisar ser forte. Como é que eu fiz usando essa aqui? Eu cortei a largura que eu falei pra vocês de 12 centímetros. Aí, eu virei aqui no meio. É bem simples, tá, gente? Olha, dobrei. Dobrei aqui. E dobrei novamente. E dobrei aqui. Vai ficar assim. Aí, eu coloquei... Essa parte pra estruturar... Aqui, olha. Nessa parte aqui é o meio. Olha onde eu coloquei. Coloquei aqui. Bem no meio. Aí, eu faço isso. Desculpa. Aí, eu faço isso aqui, ó. Coloquei aqui no meio, dobro. Aí, dobro essa parte aqui e dobro novamente. Fica assim. Aí, eu faço uma costura pra fechar essa parte aqui e outra costura do lado. É assim que eu fiz essa alça. Tá? Mas, se vocês quiserem usar outro tipo de alça, não tem problema, tá? Isso fica a critério de vocês. Nós vamos precisar de dois zíper. Eu tô usando o número 5. Vamos cortar 60... Opa! 66 centímetros. 67 centímetros. Tá? Por quê? Observe. O suporte do zíper... O suporte na parte que vai o zíper são 66. Eu cortei o zíper de 67 pra facilitar quando for costurar. Tá? Então, 67 esse aqui de zíper. E o outro zíper que vai pra parte de cima, onde vai guardar os... Desculpa. Os talheres. O lenço de papel. Qualquer outra coisa que vai usar, né? 26 centímetros. Tá? E vão precisar cortar quatro pecinhas dessas aqui de quatro por quatro centímetros. Tá? É que eu já cortei um pouquinho. Mas tá aqui, olha. É quatro por quatro centímetros, tá? Que é o ideal. Depois nós vamos só recortar. Então, esse aqui é pra essa parte. Que nós vamos... Já vou mostrar pra vocês que é bem rápido. Olha, essa parte que tá assim. Que eu não juntei, né? Vocês vão encontrar o meio. De que forma? Dobro uma vez. Dobrei aqui no meio. E corto. Só quero mostrar essa parte aqui pra vocês. Essa aqui vai fazer a mesma coisa. Mediu aqui. E corta. Ó. Vou até colocar por esse lado aqui que fica melhor. Vou cortar. Pronto. Olha. Isso aqui é o forro deles. Olha aí. Fica do mesmo tamanho. Tá? Então, a gente já vai começar a montar essa peça. Ah, vamos precisar também, gente, do viés pro acabamento. Esse viés é aquele pronto que tem três centímetros e meio de largura. Trinta e cinco milímetros. Quem não for fazer com esse viés, pode cortar quatro centímetros e meio de largura, tá? Que for fazer de tecido. Meninas, então vamos começar posicionando o zíper. Olha, já encontrei o meio de todas essas peças, tá? Dessas quatro. Encontrei o meio também do zíper. Observe o que eu fiz aqui com essas pecinhas, né? Que vai ser um detalhe no zíper. Coloquei direito pra cima, o zíper no meio. E passei o pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, a gente vai cortar pra deixar da mesma largura do zíper. Quando vocês forem posicionar isso aqui, sempre iniciam. Deixa eu sempre, quando chegar no... Já que a pecinha é maior, quando chegar no zíper, façam retrocesso. E terminam com retrocesso. Tá? Que é pra quando cortar, olha, não abrir. Tá? Isso aqui até abriu um pouquinho, olha. Porque eu fiz, entendeu? Vou deixar assim. Isso aí é virar, isso aqui não vai ter problema. Então, nós vamos pegar aqui essa peça. Eu tô com o meio, tô fechando meu zíper pra esquerda, tá? Vou colocar o cursor pra baixo, o direito pra cima e posicionar aqui marcação com marcação. Tá aqui, olha. E vou posicionar também, o direito tá pra cima, né? O... Com o direito pra baixo, o forro. Vou passar uma costura em toda essa parte. Passei essa costura, eu vou desvirar, rebater esse zíper, né? É um processo de seguimento normal. Vou rebater o zíper e vou colocar outra parte. Tá aqui o meio. Meio com meio. Olha. Viro e coloco a outra parte do forro. Com o meio direito virado pra baixo, claro, né? Aqui. E vou passar uma costura em toda essa parte, prendendo o zíper, desvirar e rebater esse zíper. Quando eu rebato o zíper, eu rebato com aquela costura rente. Ou meio centímetro de distância, tá? Meninas, já posicionei o zíper, tá? Olha. Atrás eu coloquei a linha da cor, que é a rosa. Certinho. Agora, olha, tá do jeito que eu tirei da máquina. Observe que tá isso aqui, olha, maior. Agora eu vou pegar essa outra parte, né? E vou ver se tem alguma coisa pra arrumar. Não tem, olha. Ficou exatamente do tamanho. O que eu vou cortar só é essas sobras aqui das laterais. Porque como eu dividi no meio, coloquei o zíper, poderia acontecer de ter que fazer algum ajuste. Não teve, tá? Que fazer algum ajuste. Pra colocar esse zíper de cinco, número cinco, eu usei um pezinho de zíper. Tá? É o pezinho mesmo. Aí eu vou só, olha, cortar aqui. Acertar aqui certinho, ó. O outro lado também. Pronto. Aí acerta, olha, um pouquinho do forro que ficou. Porque o tecido, ele cede um pouquinho, né? Pronto. Ficou assim, tá? Depois, eu vou só colocar, fazer uma costura, tipo um alinhavo, pra prender essas partes aqui. Tá? Fazer desse lado e desse, tá? Isso depois. Agora, nós vamos pegar a parte do zíper mesmo. Vamos lá. Dessa parte que vai ser a lateral, né? Olha, vamos encontrar o meio. E vamos marcar. Deixa eu marcar com esse aqui, que pra mim fica melhor. Isso aqui vai com esse, que aparece melhor. E esse aqui aparece com pretinho. Pronto. Pega logo esse outro aqui também. Aqui. Aqui. Pega logo esse outro aqui. Então, vocês viram que eu encontrei o meio de todas as peças. Agora, vamos fazer a mesma coisa, posiciono o zíper. Vou colocar esse aqui, aqui eu sei que é o meio. Olha, tá aqui o zíper, vou posicionar direito com direito, o cursor pra baixo, vou posicionar aqui. E a parte do forro também com direito pra baixo. Marcação com marcação, tá? Sempre assim, olha, pra ficar bem certinho. Aqui. Aí, faço a mesma coisa que eu fiz no outro, costuro em toda essa volta, prendendo o zíper, desviro, rebato a costura. Aí, eu pego o outro lado, viro aqui, ó, vou colocar outra parte. Pegando, posicionando aqui. Aqui. E vou colocar também... Com direito pra baixo, o forro. Costuro em toda essa volta aqui, toda essa lateral. Desviro e rebato a costura. Vamos lá. Meninas, pezinho de zíper começa com retrocesso e termina com retrocesso. Quando eu digo pezinho de zíper, é essa parte que fica, né, junto com o tecido, tá? Isso aí vocês já sabem. Então, vamos lá. T forro. T forro. T forro. T forro. Ok. Então, meninas, olha, eu já posicionei o zíper, cortei aqui o excesso, fiz uma costura tipo um alinhavo em toda a volta. Já fiz também aqui, olha, a costura prendendo esse forro que tá com zíper. Então, essa peça grande já está com zíper, agora vamos fazer isso. Observem que tem essa peça aqui de 10 centímetros de largura. Eu vou posicionar aqui. Aqui, olha. Direito com direito. Olha, ela ficou um pouquinho só, essa aqui de cima um pouquinho maior, meio de centímetro, eu tô centralizando bem ela. Olha, quando eu cortei o excesso desse zíper, eu fiz isso, olha, pra ele não desfiar, tá? É bom sempre ter um isqueirinho. E coloco direito aqui. Junto essas peças e passo um pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, aí eu faço isso. Venho com essa outra parte e coloco aqui também. Bem certinho. Olha, venho com essa outra parte aqui de trás. E coloco aqui. E vou passar um pezinho de máquina naquela lateral e outra nessa aqui também, tá? Então, menina, já coloquei, olha, nessa parte. Passei uma costurinha rente dos dois lados. Aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos encontrar o meio. Como nós temos essa parte aqui, nós vamos juntar as duas costuras. Olha, costurinha com costurinha. E vamos marcar aqui. Costurinha com costurinha. Essa parte aqui. E marcar aqui também. Aqui. Tá? Agora, dessa costurinha pra cá, vamos marcar também. Aqui, ó. O que eu coloquei aqui com o lápis. Pra ficar mais visível. Deixa eu ajudar com isso aqui. E aqui também. Encontrar os meios, tá? Pronto. O meio aqui. Agora, nós temos esse meio. Olha como é que tá a peça. Tá assim. Nós vamos juntar essa parte aqui do meio com essa outra. Aqui. Olha, essa aqui são as costurinhas. Aqui tá o meio. E eu vou juntar o meio que eu medi ali. Aí, nós vamos agora medir o meio do outro lado. Aqui. Vou até marcar assim com o lápis. E medir do outro lado. Aqui, ó. Tá marcado já. E fazer a mesma coisa desse lado aqui. Aqui e aqui, tá? As marcações, tá? Enfim, medir assim e assim. A única observação que eu fiz é que tem que começar a medir o meio daqui. Costurinha com costurinha. Tá? Não pode pegar assim de qualquer jeito. Tá? Agora, essa parte aqui. Eu já encontrei o meio. Eu virei assim, olha. Encontrei o meio. Marquei que é onde fica o zíper. E peguei esses meio com meio aqui. Olha. Meio com meio. E medi aqui as laterais, tá? Agora, eu vou posicionar em uma das partes dessa aqui. Aqui. Eu vou posicionar aqui. Olha. E vou passar uma costura. Tipo um alinhavo na máquina. Prendendo essas duas partes. Tá? Aí, nós vamos pegar a parte que vai ficar embaixo. Olha. Aqui. Eu já encontrei o meio. Aqui. Tá? E virei aqui. Meio com meio. Que eu já encontrei. Marquei o outro meio. Num dos meios aqui. Aqui que nós vamos ficar bem atentos pra essas coisas, tá? Depois. Eu marquei aqui. Aqui é o meio. Eu marquei. Observe. Três centímetros pro lado e três centímetros pro outro lado. Vou até marcar aqui um pouquinho mais. Tá? Fiz essa aqui nas duas partes. Tá aqui, olha. Três. De um lado e três de outro. Aí, eu vou posicionar a alça. Vai ficar na parte de baixo. Eu vou colocar direito da alça que eu quero que fique, virada pra baixo. Eu tô colocando essa parte aonde eu fiz, onde eu fechei, pra cá. Olha aqui. Eu vou posicionar aqui. Tá? Observem que eu não posso fazer assim. Eu vou colocar normal. E vou colocar aqui também. Tá? Deixa eu pegar assim, gente. Que é melhor ficar mais rápido. Vou posicionar essa alça aqui. E essa outra aqui também. Vou passar uma costurinha pra prender, né? Fazer a mesma coisa aqui, olha. Se eu deixei essa parte da abertura que eu costurei pra dentro, eu vou deixar da mesma forma essa aqui também pra dentro. Eu coloco direito com direito. Aqui nas marcações. Aqui. E aqui. Pronto. Aí eu vou fazer. Vou passar uma costura prendendo. Isso aqui eu não vou nem mostrar que é simples. Vou também fazer aqui, olha. Passar uma costura em toda a volta prendendo essas partes aqui, tá? E a gente já vai concluir essa peça. Meninas, deixa eu explicar pra vocês isso aqui bem direitinho. Quando vocês posicionarem essa alça, tem que ficar certinho aqui a alça. Ah, é redondo, mas dá pra ela ficar certinha. Não tem que cortar nada. Tem que ficar bem certinho, olha. Como ficou aqui e eu passei a costurinha. Tá? Entendeu? Não pode ficar pra fora. Tem que ficar certinho a alça, né? Pode ver, já passei a costura. Agora, vamos pra essa parte aqui. Pra colocar já. Onde eu marcamos os meios, tudo. Observem. Eu tô aqui com o zíper que fecha pra cá. Fecha pra cá. Então, nós temos também que começar utilizando assim, colocando a peça, com esse zíper que fecha pra cá. Primeira coisa, nós vamos pegar esse meio aqui. Tá aqui o zíper, nós vamos pegar esse meio. E vamos pegar o meio da onde ficou aquela parte que não tem zíper. Aqui, ó. Que eu coloquei direito com direito e encontrei o meio, né? Então, nós vamos posicionar aqui, olha. Observe como é que tá. O zíper fechando pra cá e esse aqui também. Aí, essa parte eu vou começar por aqui. Olha. Posicionar aqui, meio com meio. Aqui. E... Colocar... O alfinete. Vou encontrar a outra parte do meio. Tá aqui. Meio com meio. A duas... Certinho. A outra parte. Meio com meio. É só juntando as marcações, tá? Obedecendo aquilo que eu falei pra vocês no início aqui. E aqui também, a outra parte que tá a marcação, olha. Meio com meio. Aí, nós vamos passar uma costura, olha. Em toda essa volta, prendendo essa peça. Antes de colocar o viés. Observe que dá certinho. Olha aqui como é que eu tô posicionando essa peça, olha. Certinho. Estão vendo? Olha aí. Certinho, tá? Então, eu vou... Vamos passar uma costura. Passou essa costura. Vamos deixar esse aqui aberto. Nós vamos posicionar essa outra peça. Tá? Depois que passar essa costura. Aqui. Olha. Essas laterais é o que nós vamos pegar. É onde tá... O zíper. Olha aqui. Onde tá o zíper. Tá? Tá aqui a lateral desse zíper e tá aqui o outro. Tá? Observe que eu falei pra vocês. Nesse zíper tá fechando pra cá e aqui também tá fechando pra esse lado. Olha aí. Né? Agora, nós vamos pegar essas marcações das laterais do zíper. Tá aqui. Né? Tá meio ruim isso aqui de aparecer. Por causa da cor. Aí, nós vamos posicionar essa peça de baixo. Tá? De que forma? Vamos pegar... Observe aqui a alça. Essa marcação do meio entre a alça. Tá? E posicionar aqui. Observe aqui. As alças estão aqui. Aqui tá o meio. Marcação da parte do zíper. Desse zíper aqui. Tá? Olha. Então, nós vamos fazer isso. Posicionar. Não é posicionar de qualquer jeito, tá? É aqui. Deixar aqui essa marcação. Posicionar essa outra marcação, ó. Aqui. Aqui tá o zíper de dentro, né? Aqui, ó. E aqui tem essa outra marcação. Eu vou posicionar, né? Com essa marcação que tá entre as alças. Cadê? Meu Deus. Tá aqui. Bem certinho. E continuar posicionando as marcações. E vamos passar também uma costura em toda a volta, prendendo essa peça. Tá? Daqui também. Vamos lá? Meninas, eu não tô fazendo o pezinho de máquina. Eu coloquei a agulha da minha máquina um pouquinho pra direita. Tá? Porque o pezinho de máquina vai ser na hora que eu posicionar o viés, tá? Então, é só pra segurar a peça. Eu tô fazendo aqui uma costura. Assim, eu coloquei no quatro, tá? A largura dos pontos. Não tem nada. Tá. Tum. Tá. Tá. Tum. Meninas, ficou assim Olha Olha, dá certinho Eu fiz sem alfinetar Todas as laterais Porque eu já tenho experiência Mas pra quem não tem muita experiência Alfineta ou faz um alinhavo Que eu também gosto muito de fazer Vocês vão ver que as medidas que eu passei Dá exatamente certinho, tá? Não vai ficar nada enrugado Aqui nada Dá perfeitamente bem Agora eu vou colocar Esse Deixa eu pegar Esse viés Eu vou começar Aqui dessa lateral, tá? Onde tem o Essa emenda aqui Aqui, ó Vou começar daqui Olha como é que eu vou fazer Deixa eu acertar aqui Eu vou dobrar um centímetro pra dentro Vou posicionar essa dobra Exatamente Eu vou fazer assim Só um pouquinho aí Que eu vou já mostrar pra vocês Assim fica melhor Olha, eu vou posicionar Aqui Tá? Onde tá Essa costura Posiciono Ele aqui E vou começar Mais ou menos aqui Não é mais ou menos Deixa eu medir pra vocês Cinco centímetros Vou começar aqui Colocando Toda a volta Com o pezinho de máquina Quando chegar aqui Cinco centímetros também Mais ou menos Eu paro Tá? Dobro Um centímetro pra dentro Corto e dobro Um centímetro pra dentro Que depois eu vou costurar Isso aqui pra prender e virar Vou fazer isso nos dois lados Tá? Pezinho de máquina E quando eu desvirar Esse Esse viés Eu vou também costurar Dando um pezinho de máquina Tá? E já concluiu a peça Meninas Peça concluída Olha que linda que ficou O acabamento dela Com A peça com o viés Muito bem acabada Tá? Agora vamos desvirar Ficou assim Onde vai os pratos Olha Da mesma posição Que fecha Essa parte de cima É onde vai Talheres Lenço Olha Tem bastante espaço Da mesma forma Que fecha pra cá Essa aqui também Fecha pro mesmo lado Olha Ficou assim Olha Observem Que a parte Que ficou Por que eu coloquei Pra baixo Porque se coloca Aqui em cima O peso Dos pratos Fica muito forte Pelo menos Embaixo O suporte é maior Né? Aqui ó Olha que peça Linda que ficou Quando eu colocar Os pratos Aqui ó O peso Ela suporta direitinho Tá bom? Tá bom? Então Mais uma peça Pronta Agora só é aproveitar Obrigada pelo carinho De vocês Deixem seus comentários Tá? Se cuidem Até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Obrigado.